Olá amigos, estamos chegando aqui na Rádio Independente com o quadro Um Lugar. E nesta semana, num lugar muito especial aqui no Vale do Taquari. Estamos aqui no Cristo Protetor, em Encantado, onde nós vamos conhecer alguns detalhes da construção e também do que vem pela frente, o Cristo que tem previsão para inaugurar em 2024. Estou aqui com a Vanessa Goldoni, que é diretora de logística do Cristo Protetor. Vanessa, tu nos conduz então para a gente conhecer essa obra maravilhosa que vocês estão fazendo aqui para o turismo do Vale do Taquari? Com certeza, é uma honra e um prazer muito grande poder abrir os portões do Complexo do Cristo para vocês. Vamos lá então. Então nós estamos em frente à maior estátua de Cristo do mundo, 43 metros e meio de altura, onde vai ter um mirante no coração do Cristo. Nós temos um elevador, uma visitação interna, que as pessoas vão poder subir a 33 metros de altura e vão poder contemplar a vista panorâmica da cidade de Encantado. Hoje nós temos mais de 57 países que já nos visitaram, mais de 240 mil pessoas passaram por aqui e tornaram o Cristo uma realidade. Aqui aos arredores, então será tudo para a VS e aqui à frente nós vamos ter um espaço que as pessoas vão poder sentar, vão poder tirar suas fotos em um melhor ângulo. Claro que isso tudo ainda em obras, a gente não tem a dimensão, mas ele avança mais à frente o terreno e aí as pessoas vão conseguir fazer o melhor registro. Os visitantes, então, vão poder acessar o Complexo do Cristo por essa rua aqui, que vai ser a rua principal que dá acesso ao complexo. Aonde nós temos, então, à esquerda nós temos a bilheteria e toda a parte que contempla a área administrativa do Complexo do Cristo. À direita nós temos o pórtico de entrada, onde atrás desse pórtico nós teremos três cubas de água corrente, água benta, que as pessoas vão poder levar para casa. Também temos embaixo dessa estrutura metálica o espaço onde vão ficar as catracas. São dez catracas, nove catracas normais e uma de acessibilidade. O chão todo ele vai ser feito de pavé-se, também é uma das próximas etapas. Então, à esquerda, como vocês podem ver, nós temos a bilheteria, a parte de trás da bilheteria, onde vai ser acesso para os funcionários, aonde a gente tem também uma sala já de primeiros socorros. Nós temos aqui, mais ao meio, nós temos a área de funcionários, então, onde vai ser contemplada uma área de descanso, área de alimentação, vestiário e também sala de treinamento. E nós temos aqui à direita, já sendo colocadas estruturas metálicas, nós temos os sanitários, já uma parte dos sanitários aqui que contempla a entrada do Cristo Protetor. Então, aqui, já adentrando o complexo, os visitantes vão poder já contemplar a Fonte dos Apóstolos, que vai estar localizada aqui, onde tem essas pedras. Então, aqui nas costas do Cristo Protetor, nós temos a escadaria, que vai dar acesso às lojas, aos sanitários e também à praça de alimentação, que está sendo construída embaixo do braço direito do Cristo, aonde, além da praça de alimentação, também terá um deck com vista para o penhasco. Após as pessoas adentrarem o complexo, então, elas vão poder contemplar a Fonte dos Apóstolos. E aqui, em meio à mata, nós temos a capela, que ela é toda feita de alumínio e de vidro, aonde as pessoas vão poder, uma pequena capela, fazer as suas orações, os seus pedidos, e vão poder contemplar e fazer a reflexão da sua fé. Olá, pessoal! Eu sou Arthur Lopes de Souza, supervisor de obras. Acompanhei o Cristo Protetor, a construção da estátua, desde o início, quando ainda era mato, só tinha uma trilha para chegar aqui. Fiz desde o início e acompanhei até o final da obra. Hoje eu estou acompanhando também a parte das obras do entorno, que está sendo construída aqui. e estou representando a associação na obra. Para mim é um prazer ter participado dessa obra, porque cada vez mais a gente está vendo que o pessoal gosta, está vindo, está visitando. Todo mundo da região está feliz com a obra. E para quem ajudou a construir, é um prazer estar acompanhando isso, fazendo parte desse processo aí. Muito feliz! Muito bem, pessoal! Hoje, então, o conhecemos aqui, através da Vanessa Goldoni, diretor de logística do Cristo Protetor, um pouco do muito que é essa obra, que está transformando o turismo religioso aqui no Vale do Taquari. Vanessa, então deixo aqui para os ouvintes da Rádio Independente o convite para que, quem não conhece ou quem até já conhece, a gente sabe que muitas pessoas acabam retornando aqui para o Cristo Protetor, para que venham aqui para Encantado, venham também visitar os outros municípios da região, mas venham ver essa bela obra. Com certeza, Alício, fica aí o convite para todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, que as pessoas venham. Nós temos muitas pessoas que vêm pela segunda, terceira, quarta, quinta vez, pessoas que vêm agradecer graças alcançadas, pessoas que vêm fazer promessas, pessoas que estão de passagem na região. Então, assim, venham para Encantado, venham para o Vale do Taquari. Nós temos coisas lindíssimas aqui para vocês conhecerem, tem muitos empreendimentos também em andamento. Então, fica aí o convite. Vem para cá. Isso aí, pessoal. Esse foi, então, o quadro Um Lugar da Semana aqui na Rádio Independente. Tava, tava bem bom. Tô bem, velho. Bem frio. Uma garoa. Tava, 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 tava